E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez finalmente a final do Pokémon Ice. Mano, se você tava esperando essa final, já deixa aquele like, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, me segue no Twitter e deixa o like nesse vídeo aqui boladão e vamos ver até a final. Vamos ver quem que vai ganhar. Pausa o vídeo e diz quem que vai ganhar essa série. Eu mesmo não estou nem um pouco confiante porque eu não, sei lá, eu não treinei muito meus Pokémon, eles só estão com levels mesmo, como vocês viram que eu peguei em vídeo e basicamente isso. Então a regra é simples, nós temos que andar com o Pokémon pra fora da Pokébola. O seguinte, eu vou andar com o meu Red, sabe o Red Ice? Red Ice, vou andar com, não, vou andar com o Gengar bolado pra fora da Pokébola, beleza? Com o nosso Gengão que nós conseguimos, basicamente isso. E aí é o simples, se eu achar um louco, eu pego e tem que atacar o Pokémon nele, basicamente isso. É mais ou menos assim que funciona. Acho que vocês já sabem como é que funciona o Hardcore Pixelmon. Essa é a primeira vez que eu chego na final de um Hardcore, mano, de Pokémon. Mano, eu juro que eu vou tentar representar, mano, eu vou tentar representar. Eu não garanto muito porque vocês sabem que... Bom, basicamente isso. Eu não sei se vale item, essas coisas, mas eu não vou usar itens. Eu não vou usar esses itens que Max Revive, que eu consegui pegando nas Lucky Blocks. Eu não vou usar esses tipos de potes, eu não vou usar nada. Pelo fato de eu estar um pouco em level um pouco mais alto, porque eu tive, digamos que, muita sorte nas minhas Pixelmon. Basicamente isso. Como eu tive muita sorte, eu não vou pegar e usar esses itens. Ah, eu não sei, cara. Eu gosto do negócio um pouco mais justo, basicamente isso. E eu, tipo, vamos ver o que vai dar, né, mano? Eu não sei o que vai dar, velho. Eu quero... Eu, na realidade, mano, eu queria encontrar o Michael pra nós estar atirando naquela revanche, tá ligado? Nossa revanche, mano. Porque pra ver qualquer fita, tá ligado? Então vamos andando por aqui. Eu, sinceramente, não sei onde tá o povo. Não pode sair voando. E não pode desistir da batalha. Tipo, se o cara tacar em mim e eu sair correndo, isso eu acho que é classificado como perdeu. Tipo, se aparecer na tela, assim, pra mim que eu fui desafiado, eu tenho que aceitar. Eu não posso negar esse desafio. É basicamente isso. Então vamos ficar por aqui. Eu tô aqui nessa região do meio, porque eu tenho certeza que vai vir pessoinha pra cá. E o primeiro que eu achar, né, meu parça, eu já vou arrebentar com o meu Gengar, mano. Eu vou arrebentar com o meu Gengar. Não, na verdade eu vou arrebentar com o meu Regi Giga, mano. Vou arrebentar com o meu Regi Giga. Não, eu tenho que jogar o Gengar, né, mano. É, eu tenho que... Tá, eu vou usar o Gengar mesmo, danado. Gengar. Não sei, não sei. Eu penso na hora rapidão, assim, tá ligado? Basicamente isso. É, então vamos continuar por aqui. Mano, eu tô com muito calor. Eu tô suando frio aqui. Calor suando frio, né? Vai todo sentido. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí. Pera aí. Nossa. Beleza. Eu estou aqui no meio. Eu vou ficar... Deixa eu subir aqui pra ver se eu não localizo ninguém. Uh, os caras já estão batalhando ali, mano. Os caras já estão batalhando ali, velho. Edu versus Kaique, mano. Pera aí, pera aí. Eu vi alguma coisa aqui. Eu juro... Acho que eu... Eu achei que eu tinha visto algum nome aqui, mano. Mas já que eles estão batalhando ali, eu vou seguir pra esse caminho aqui pra ver o que que eu acho. Já está, então, ali, Kaique versus... É Edu. Beleza. Então, vamos ver. Corre lá pra confirmar, galera. Quem que... Meu Deus, eu tenho que ter um coelho assassino ali, mano. Deve sair de perto desse coelho assassino, velho. Na moral. Eu não gosto desses coelhinhos, não, mano. Eu tenho medo de... Eu tenho muito medo de morrer, velho. Eu tô com muito medo de morrer. Enfim. É... Vamos continuar pra cá, então. Quero ver se... Mano, será que eu não vou achar ninguém, velho? Já tô, tipo, três minutos aqui. Quatro minutos, praticamente. Já andando aqui, igual louco. Só no... Nossa, mano. Eu quero arrebentar a boca do balão. É tudo, mano. Quero mostrar o verdadeiro poder. O verdadeiro poder, mano. Minha tropa de coelho vindo atrás de mim. É eu e meus coelhos, mano. Nossa senhora. Eu tô sentindo que... Nossa. Dessa vez eu tô sentindo que o trem vai ser louco, mano. Tô sentindo que o trem vai ser louco, mano. Porque dessa vez eu tive sorte, mano. Eu não sei como que tá o Spartan falando, porque eu não vi pra não perder a... Ah, digamos assim, a graça. Opa, deixa eu pegar isso aqui, né, mano? Deixa eu... Gengar! Deixa eu... Aqui, mais ou menos, aí. Eu tô assim pra... Pra não perder a graça. Deixa eu ver uma coisa do meu Red Ice aqui. O que que ele tem de poder? Eu vou pôr um outro poder nele aqui, ó. Vou pôr isso aqui, ó. Gengar! Isso aqui, pra quem não sabe, eu também consegui... É no... É só ver meus Rijos que eu consegui... Abrindo alguma coisa aí. Deixa eu achar esse Explosion aqui. Beleza. Conseguimos aqui. Ok. É... Já conseguimos aqui. Agora sim, mano. Mano, eu preciso achar os caras, velho. Não tá achando ninguém, mano. Meu Gengar... Meu Gengar tá sedento aqui, mano. Meu Gengar... Nossa, tem mais... Nossa, a batalha dos caras tá correndo lá, hein, mano. Tá sinistra, velho. Os caras tão na... 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 Tão loucão, mano. Tão loucão os caras ali, mano. Deixa eu... Deixa eu comer aqui mais cenourinha. Cenourinha aqui. Ai, meu pai. Que susto. Que susto. Deixa eu vir... Já vindo pra cá. Eu tenho mais coisa de comida? Eu tenho que pegar mais coisa de comida. Acho que pra cá deve ter alguma coisinha. Será? Eu tô... Eu tô ficando sem. Eu tô ficando sem já, mano. E eu preciso conseguir alguma coisa de comida. Não, vou pegar um cavalo aqui. Vou sair galopando, mano. Porque eu não quero ficar com fome, não. Eu sei que tem... Deve ter alguma plantação pra cá, mano. Eu precisava só achar algumas... Algumas comidas, velho. Porque eu não quero ficar com fome. E se eu ficar com fome, isso é ruim. Porque, tipo, eu posso morrer de fome, tá ligado? Será que eu posso morrer de fome mesmo, mano? Tenho que ficar esperto com isso, velho. Tenho que ficar esperto com isso. Será que não tem algum tipo de comida aqui, velho? Será que não tem? Não tem, mano? Só pra eu comer alguma coisinha aqui, velho. Na moral... Só pra eu comer de fome, velho. Não tem, mano. Não tem. Vou ter que pegar o cavalo, o cavalóx mesmo, mano. Vou pegar o cavalo e tem que sair a milhão, mano. Vou pegar o cavalo e sair a milhão. Porque, tipo, eu sei na realidade onde tem. Só que o problema... É chegar lá, tá ligado? O problema é chegar lá. É muito longe. Mas eu vou... Eu vou tentar chegar lá pra pegar comida. Porque eu não quero morrer de fome, mano. Serião mesmo. Eu não quero morrer de fome. Sai! Não! Para! Aí! Vamos puxar pra cá. Vamos puxar vindo pra cá. Eu vou vir pra cá. Porque pra cá eu sei que tem... Eu saio na minha casinha e lá eu tenho comida. Nossa, olha o João aqui. Olha o João aqui. Vem cá, fi! Vem cá, fi! Vem cá, João! Ah, não. Vem cá. Você vai correr? Vai correr? Vai correr, amigo? Vai correr, amigo? Vai correr, amigo? Não vai correr. Não vai correr, amigo. Eu não quero piedade. Quero batalha. Quero batalha. Batalha! Vem! Vem cá, fi. Vem cá, fi. Vou aguentar de ser, fi. Ou ele tá sem porque ele não tá com o Pokémon pra fora. Eu acho que ele tá sem, mano. Acho que ele já perdeu, já. Acho que ele já perdeu, mano. Não sei. Bom, eu não vou ficar com o Gengar, então. Não vou perder meu tempo, não. Opa! Opa! Peraí, não. Eu preciso de usar comida. Eu preciso de usar comida. Onde é meu Gengar? O Gengar tá aqui, beleza? Ah, tem um Kyogre aqui, mano. Que coisa é essa? Que coisa maluca é essa, mano? Eu, hein? Bom, eu quero achar... Ali! Beleza, comida. Achamos. Beleza. Agora dá pra fazer uns pãozinhos e eu posso ficar suave, mano. Não vou morrer. Uh! Eu tava com muito medo de morrer, mano. Vou fazer uns pãozinhos bolados aqui, ó. Ninguém vai me ver se aqui mesmo. Dá pra fazer uns pãozinhos bolados já, velho. Vou fazer uns pãozinhos aqui. Já fico suave. Não tão suave. Deixa eu ver se tem alguma comidinha aqui. Nossa, tem... Nossa, mano. Fechou. Fechou. Nossa, fechou. Fechou. Agora pode ficar suave. Uhul! Beleza. Nossa, é que eu tava com muito medo de morrer mesmo de fome, cara. Beleza. Então vamos continuar procurando aqui. Eu não sei porque o João tava sem o Pokémon. Eu tô achando que ele perdeu. Não sei. Talvez ele tenha perdido já por isso. Mas, enfim. Que a regra é o seguinte. Tem que tá com o Pokémon fora do Pokébola. E você só não fica pra fora. Porque daí você, tipo, quando você batalhou, que você vai até, recupera o vidro dos seus Pokémon e depois você volta, tá ligado? Basicamente isso. Eu não sei quem que tá indo, mano. Mas eu preciso... Eu tô quase, sinceramente, ficar lá no meio esperando os caras virem, mano. Os caras virem. Os caras vão recuperar a vida. E assim que ele soltar o Pokémon, eu... POU! Taco nele. Porque daí soltou o Pokémon e já pode vir pro elo. Eu acho que o correto seria eu fazer isso, mano. Mas eu não sei, mano. Eu não tô tão confiante, velho. Porque, tipo, eu não estudei muito bem os meus time. Ah, ali tá com medo. Ah, moleque. Cadê? 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 Aí, meu Deus. Bugou. Não! Vem cá, filho. Não. Vem cá, filho. Isso é eu correndo, mano. Isso é eu correndo, velho. Meu pai, a galera tá correndo de mim, mano. Ah, eu vou ficar aqui. Tá todo mundo doelando ali, velho. Ó, o João tá doendo. Por que eu não consegui? Ah, eu vou ficar aqui esperando. Ah, não. Eu vou ficar ali no meio esperando. Eu não quero saber. Eu vou ficar aqui esperando. Ah, mano. Que coisa chata, velho. Mano, os caras não querem vir pro duelo comigo, velho. Eu tô só com o meu Gengar que leva o 90. Não tô tão forte assim. Os caras acham que eu tô forte, mano. Mas na real eu não tô, não. Não tô tão forte assim, mano. A esse ponto. Na moral, mesmo. Eu tenho que recuperar a vida do meu Pokémon aqui. Agora que eu vi, mano. Tem uns Pokémon aí. Eu tô com a vida meio baixa aqui, velho. Igual que eu vi, mano. Vou arrumar esse trem aqui. Aí, mano. Ah, portuguinha. Você vai vir pro duelo. Venha. Venha, meu amigo. Venha. 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 Não tem escapatória. Ah, moleque. Aqui vai começar o duelo, maluco. Tava esperando. O que aconteceu? Aceita. Bugou. Bugou, mano. Ô, por do... Aceitei o duelo, mano. O pessoal tá tudo louco aqui. Já quer lutar. Não dá nem tempo de respirar. Já é minha terceira luta hoje. Ah, maluco. Eu tô... Mas quer dizer que você ganhou, então? Alguma? Ganhei uma só. Nossa. Peguei o Maiko na esquina ali e ferrou com tudo. Ih, rapaz. Mas relaxa que... Gengar. Relaxa que esse Gengar vai morrer. É, então esse Gengar vai morrer rapidinho. Você acha que vai morrer mesmo? Lógico. Ah, meu Gengar, acho que a paz dele vai morrer mesmo, mas... Mas deixa eu fazer um combo aqui, que você vai chorar. Esse que é um dos combos diferentes. Beleza, o seu Pokémon já foi. Agora, meu amigo, se prepara pra estar enfrentando... Um Raikwaza lindo. Se prepara pra enfrentar esse Raikwaza lindo. É, deixa eu perguntar, quando o Raikwaza toma um Ice Beam, o que acontece? Ah, ele acaba morrendo. Ah, entendi. Mas se o Pokémon morrer primeiro... Ih, porra, tem que ser o Pokémon morrer primeiro, hein? Ah! Ih, Fion! Deixa eu perguntar, e se ele toma um ataque dragão? Aí ele morre. Ah, entendi. Ah, é, mas você acha que é só isso que eu tenho? Ah, eu sei que você tem... Ah, tem o meu tio, né? Tem, tem o meu tio, Fion. Deixa eu ver. Ah, é um Lugia? O que que ele faz com o Lugia? Ele arrebenta! Eu acho que o meu Lugia, ele é um pouquinho forte, tá? É um pouquinho forte? Só pra avisar. Mas o meu também é um pouquinho forte, Fion. Pra defesa, ele é um pouquinho forte pra defesa. Pode pra defesa? Mas, adeus Lugia. Foi bom conhecer esse Lugia? Deu pra ver que ele não deu tanto trabalho? Esse meu tio tá pesado, Fion. Opa, um Raikwaza? Raikwazinha, de leves. De leves. Então só toma. Nossa, Fion! E o Raikwaza, lindo. Ah, é assim então? É assim então? Então adeus, Raikwaza. Ah, quando ele toma o... Quando ele toma o poder gelo, mano! Uhum. É, né, Fion? É, agora... Agora a luta... Ai! A luta ficou mais embaixo. Agora ficou mais pesada aqui, mano. Eu não contava com esse Mewtwo aí, hein? É, mas agora eu tô sentindo. Ah, eu sabia! Era ele, o filho da mãe. É ele, né? É ele, Fion. É ele! Ataque físico não ganhou o jogo. Nossa! Ô, Bavião! Mas o ele morre! Não morre não, meu tio! Não morre não, meu tio! Não morre não, meu tio! Vai morrer, Fion! Mata! Opa! Ih! Raikwaza! Ih, Raikwaza! Olha o que a gente faz com a Raikwaza! Ah, ele já tacou primeiro! Ah, Raikwaza, seu lindo! Ele tacou primeiro, mano! Speed! Nossa, velho! Ah, mas adeus, Raikwaza! Ih! Uhul! Ah! Não, maluco! Mano... Portuguinha sumiu? Tchau, Sky! Tchauzinho, Portugu, foi bom estar com você! Ô, foi uma luta boa, hein? Gostei! Então... Até a próxima! Cara, tá tudo com os Pokémon level 100, peraí! Tem que dar esse aqui! Ai, cadê você? Me dá meu... Meu... Hum... Tom, Portugu! Pra próxima aqui, ó! Pra próxima pra você! Tchau! Ih, Caigueiro! Então, bora! Mano, já tô frenético aqui, já, velho! Ah, eu tô mais que frenético! Vamos lá, porque eu acabei de ganhar do João! Você ganhou ou perdeu? Eu perdi pro Edu e ganhei do João! Ih, tá, Fião! Eu ganhei do Portugu, não perdi nenhuma! Tô frenético aqui na batalha, mano! Beleza, eu não sei o que é o que é o Gengar, velho! Ai, meu Deus! É, desculpa, cara, mas quem sabe que eu sou conhecido como o rei dos Gengar aqui, né? Toma cuidado pra você não morrer! Ah, você usou um ataque que mata o seu Pokémon e o meu! É, João! Como assim, velho? Beleza! Tudo bem! Toma cuidado pra você! O Raikwaz não... Ah, não! Como assim? Ah, tchau, Raikwazinha! Foi bom te conhecer! Ah, sabia! Ih, eu oro pro meu Raikwaz! Esse Raikwaz aqui tá pros solos! Isso é a mesma coisa que o Michael tá usando! Sabia, eu sabia! Beleza Tá Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Nossa, Fion Ah, eu tava confuso, eu esqueci Esse que é o problema, mas não tem problema Você tem um Mewtwo Então eu vou te mostrar o poder de um pokémon meio complexo É de Ice? É, Fion Se eu sei se congelar, você morre Calma aí, que eu tô tentando fazer uma bagaça Eu sempre me perco nessas paradas Calma aí, beleza Beleza, vamos lá, Sky Vamos lá Então, não tem problema Beleza Vamos ver se isso aqui caltera Não, Fion Esse pokémon aqui é pesadão, amigo Ai, meu Deus, complicado, velho Agora ele vai ficar congelado Se ele ficar congelado, é GG Nem pegou o golpe Nem pegou o golpe, mano Não foi dessa vez, Sky Mas não é só isso que o NICE tem Não é só isso que o NICE tem, mano Fazer isso aqui Fion, então cuidado com esse meu caiogre, Fion Esse meu caiogre é pesado, amigo Meu caiogre é pesado Já era, vou perder Ah, Fion Vou perder Beleza Nossa, esse seu Mewtwo é pesadão também Mais um, mais um, mais um Vai tacar primeiro e vai conseguir matar Beleza Calma aí, calma aí, Fion Eu tenho outra coisa aqui, amigo Essa não, Sky Não, MES, não tem recolver Nossa, Fion Usou o golpe errado ainda, mano Não tem problema Agora aqui nós conserto o erro E Xablau Uhul É, caiqueira Não foi dessa vez, meu amigo Tá, o que eu tenho que fazer? Tem que dar essa insígnia Toma Você já perdeu as duas, amigo Foi bom Foi uma batalha Legal É sorte Eu tive sorte Pega isso daqui pra você Opa Pega isso daqui pra você Pega isso daqui também pra você Uhul, tem um Uhul, agora eu posso colocar um Valeu, caiqueira Ah, então Sky, mano Todo mundo tá esperando essa batalha aqui, Sky É, nós novamente Será que todos já foram eliminados? E sobrou só eu e você? Eu eliminei dois E você? Quem que você eliminou? Caique e Portuga Tá, você tirou quantas do Portuga? Portuga, eu... Ele perdeu Você tirou as duas dele? Tirei as duas dele e tirei as duas do Caique Tá, eu tirei uma do Edu só até agora Porque eu não achei ninguém E o João também perdeu O João perdeu pro Caique Perdeu as duas do Caique É só nós, João, é nós Não, o Edu, acho que tem uma então Alguém mais ganhou do Edu? Não sei Não sei, velho Tem que analisar isso aí, mano Não sei, eu não tenho ideia Mas vamos lutar, Sky Vai, vamos Você tá com quantos insignia? Duas ainda? Duas ainda Então vamos lutar aqui, mano Eu acho que já é final, né? Os caras quitaram Eu também Eu acho que já quitaram É, quase certeza Bora lá, então, Sky Boa sorte pra você, parça De novo se encontrou Uma grande final Tá, parça É bonha É, você tá dando copy, né? Nos pokémon, danado Ah, moleque Cadê que Ó como eu vou usar aqui Deixa eu usar isso aqui já O aparechado Eita É, Fion Eita, Fion Se pegar isso aqui É sucesso Agora Você tá com coisa? Confuse Ray? Beleza, foi Tá Você tá com Confuse Ray, né? Bora lá, então É, o Edu tem uma vida ainda Esse cara, ele tá aí, ó Não tem problema Nossa, Fion É assim? É, já Comeu o Ray Giga Se você não quis trocar o seu comigo Eu vou com o meu, então Nossa, meu parça Ferrou Você não tá usando? Você não tinha o Ray Giga? Eu tenho Você não tá usando? Tô Tô, um Falei, ué Preciso só pensar aqui Vamos fazer Ray Giga Contra Ray Giga Então, esse time Ah, agora é a hora da treta, então, hein? Para ver Para ver quem Quem que é o Bora lá, então, mano Eu não sei É verdade que o seu tá com 600 de special attack? Ou de ataque? Ataque absurdo É sério que tá com isso? Como que você fez? Não, eu não te encontrei nos episódios para perguntar isso Eu não sei Tipo, ele veio com o Eve perfeito, por exemplo Porque, tipo, eu sou o Pedro no 100 E quando eu vi ele tava com tudo isso Eu não entendi também Por que ele tava com tanto assim Tipo, foi algo que Estranho, mano Eu não esperava Porque o meu tá, tipo, com 400, tá ligado? Sim Nossa, mano Vai lá, vai lá, Ray Giga Leva esse Ray Giga com você Boa Nice Nice, maluco Vamos pra treta É que o problema Ah, esse aí já foi É Nossa Nossa Esse Ray Giga tá pesado, mano Não, o meu não tá, tipo, igual o seu, tá ligado? Vou falar bem real O seu tá bem tenso, mano O seu tá embaçado Nossa, o seu cargo tá forte Você copiou de mim, né? Vamos falar a verdade Esse aí é o famoso cargo de Thunder Agora é esse, maluco Tô ligado Quantos pokémon você tem ainda? Eu acho que eu tenho dois Ah, pode ir pra, então Vai, ó Vai lá O meu meu tio tá forte, hein, mano Nossa, ele tá muito forte Nossa senhora, meu parça Seu meu tio tá com o quê? Meu meu tio, ele veio muito ruim, meu meu tio Ele veio muito ruim Uau, maluco Ele veio muito ruim, meu meu tio Só vamos Sobrou o famoso Famoso, mano É agora, Sky É agora ou nunca, meu parça Será que eu arrisco? Vou arriscar Ah, acabou Ah, eu tenho mais uma vida ainda Boa, maluco Consegui Nossa, Sky, sério Eu jurava que eu tava morrendo de medo de perder pra você Não, você não caiu mesmo Muito, mas muito medo de perder pra você Você quer encerrar aqui já, Sky? Porque o Edu tá on Acho que ele tem mais uma vida Quer que tem mais uma vida? Você quer encerrar aqui comigo já nosso duelo? Não, vamos encerrar nosso duelo Você quer perder? Não, não, não perder eu digo Mas você quer arriscar as duas então comigo Então bora Vamos arriscar Vamos partida então Então vai O Edu vai na minha frente Que? Ah, então vai Ele aceitou Vou esperar você terminar então Eu não posso me cruzar É Eu não posso me cruzar Calma aí Deixe-me partir nessa grande final, Sky Você tem um insignia Eu tenho duas vidas Não sei o que vai acontecer Mas bora lá Sobral Sobral Beleza, ele já começou de Ah Eu peguei essa malícia aí Eu peguei essa malícia aí Você acha que eu não vi, né? O que você tá pensando Danado Vai ficar assim mesmo? Vai ficar assim mesmo? Então VRAU Já não vi Tá pensando Nossa, se não mataram hitkill Nossa, fiquei paralisado O que? Eu troquei de Pokémon, mano Caguei Mas tá bom, paralisou Não, mas paralisou, velho Meu Pokémon Deu bom, deu bom Nunca mais faz isso Nossa, cagou mesmo, mano, ali Não, ali Ali foi pura sorte Na moral Beleza, o cara veio de Red Gigas, né, mano? Ah, que beleza Nossa, ainda bem que você jogou Red Gigas Sério É, isso deve ter golpe É Digamos que eu fiz alguma coisa errada Nossa, eu agradeço, Sky Por você ter jogado esse Red Gigas aí Ai, velho Calma lá Não, mas ainda assim Eu acho que você vai matar Porque ele tá no level 100 E o meu não tá, velho Você tá usando o Dry Punch também? É, eu coloquei no meu também Ah, não Ah, mano Não tem problema Não tem problema Aqui nós já faz isso aqui, ó É Se não matar, a gente kill, né? Beleza Beleza, barça Nossa, cara, vai pegar logo um Lug Tem que finalizar essa porcaria aí agora Deixa eu ver aqui Vou usar esse aqui Eu acho que ele vai atacar primeiro Se ele não me finalizar Eu Nossa, eu devia ter atacado o outro golpe Marquei Se eu tivesse... Se ele congelar Nossa, não saiu meu golpe, mano Não pegou meu golpe nele Matar só essa bosta Que roubo Não tá pegando meu golpe? Ah, mano Nossa, que bosta Boa Finaliza... Que? Wuxi Tá bugado isso aqui, mano Tô boba Wuxi Caramba, nice Lug Era isso que eu queria Eu já eliminei seus dois pokémons de gelo, mano Era isso que eu precisava só Porque agora ele vai entrar Se tá ligado quem, né? Agora é hora de... Ah, você quer congelar de novo, né? Você é um cachorro, Sky Que cachorro Ganado Eu tô vendo essas suas plays aí Mas infelizmente, Sky É nóis É nóis? Ah, não sei se você vai mandar isso mesmo Mano, você tem o Raikosa Shine, velho Sério, mano Tô com muita inveja de você Tipo, com muita inveja Bom, provavelmente ele vai atacar primeiro Então eu vou morrer Nossa, Phil Gritou O Dragão Dance Tava com muito speed Tá, bora lá Agora vai ter que ser isso aqui, mano Vai lá Nossa, Phil Gritou de novo Tá mentira Que que tá acontecendo? Cara, foi dois críticos seguidas Muita sorte Não, foi muito cagado Sim, foi muita sorte Sim, dois críticos seguidas Esse agora é quase macho Ele tem sexo Ele tem sexo? Sim, ó lá Ele tá macho aqui pra mim Ih, que não tem nada Credo Bugou? Bugou É, bugou a batalha? Ah, mas o que tá acontecendo? Olha, é praga do Edu isso aí Pra quem não sabe o que eu tô falando, cara Corre lá no vídeo do Mike Que vocês vão entender Agora que você ia Você tinha uma boa chance de ganhar, Sky Você tinha um Mewtwo ainda Level 100 sobrando, hein É, um Mewtwo Tem um outro Pokémon ainda É, e o Gengar Travou, Sky Que pena Ah não Isso é Tênis, Sky Essa batalha tá aqui errada Quem vai ter que reiniciar aqui? Mas o que? Vamos ter que reiniciar, né? Vai, bora reiniciar Vai Bora lá, vai Voltamos aqui, pessoal Tivemos que recuperar a vida do Pokémon Porque não tem como realmente A gente, tipo, voltar com a vida do Pokémon Porque senão ia bugar Podia prejudicar muito o Sky Não chegou no botão dele De onde não é, parou também Bora, bora, Sky, então Bora, vai Um, dois, três E vai Vai Vou, vai Boa sorte aí, Sky Nossa, mano, cara já jogou lá um Raikazão, mano Espero que ele não morra na primeira, né, velho Senão eu tô muito ferrado Eu me arrisquei muito aqui É, tá bom Ah, já Não, se não vai Agora é hora Ah, não, mano Isso, como que Era só isso que eu precisava Não, mano Era muito disso Eu vou tomar, eu vou tomar um Hitkill Ah, velho Isso é o problema do Caraca, mano Ferrou Nossa, mano Mano, eu tô triste, cara Sabe que eu tô triste? Porque, tipo Por quê? Eu tive sorte na primeira, tipo Foi muito Nossa, matou Tá, agora eu vou Deixa eu ver Eu vou com isso aqui, mano Vai lá Nossa, mano Você teve sorte na primeira Porque você acertou Tipo, lembra na Naquela série lá? Você acertou simplesmente Os Pokémons Que eu A mesma coisa aconteceu com Lembra que aconteceu com você? Sim Então, tipo Eu acertei os Pokémons E você Você acertou os Pokémons Basicamente, tá ligado? Deixa eu ver O que foi? Foi o Destin Às vezes é Ah, não vai dizer Que travou de novo Não, não travou não Mas Tem que tirar essa bosta aí, né, mano Tô Free Tô Freezing Não tem como lutar com Freezing, tá Eu vou dar Mano, eu vou ter que dar isso aqui, velho Espero que dê muito dano Eu acho que vai dar Muito dano Ah, não Deu dano Nem deu dano Agora Entra o dano Boa Tá, vai lá Vai lá, Kyogre Eu sei que dá pra levar Nossa, mano Regiais são um Pokémon chato Pra se matar, hein, velho É chato demais ele, velho Esse que o meu não veio tão bom Não veio tão bom Se eu tivesse um Fissure, mano Talvez eu matasse ele Muito mais fácil, tá ligado? Vamos ver aqui Nossa, mas você tocou primeiro, velho Nossa, o Kyogre tá bom, hein Você ia jogar o Thunder, né? Você gamou no meu Kyogre de Thunder, né, Sky? Você apaixonou por ele, né? Boa Paralisou Nice E agora? Muito water Boa Beleza Nossa, mas levou ainda O problema é que... Tá, é agora Vai ter que tentar sorte de novo, cara Vai ter que ser sorte de novo, mano Isso aqui não vai dar Foi muita sorte, aquela Foi muita sorte Não tem como dar duas sortes ao mesmo tempo É impossível É impossível Beleza, tá dando dano, mano Vou ter que dar nesse soco É, você matou Que bosta Tá, mano Nossa, o complicado desse Pokémon do cacete aí Vai, vai Vou ter que tentar matar ele Espero que eu não tomei um hit Não, perco Não, eu tomei um hit Ah, bateu, boa Perdi Valeu, Sky Não, mano Não, foi Não, mano Não, o destino dessa vez não foi Não, essa vez foi sacanagem Não, a última vez foi meus méritos Porque eu acertei certinho os Pokémon que você colocou Tipo, te calteirei certinho os Pokémon Aí nessa daqui agora O destino cagou com você Essa foi pra acabar, mano Porque tava ganho Mano, você quer Não, sério mesmo Você quer, tipo, sua nega, velho Porque aquilo ali foi bem intenso Tipo, travar o bagulho, tá ligado Você quer tentar mais uma aqui? Você sabe, parça É, vai, vai Tenta sua nega então, mano Porque, tipo, eu realmente falo Aquilo ali foi uma bosta O destino te cagou com você ali Então bora lá Bora ou nunca Vai, vai Só pra tentar Vai, Sky Vai Vou até começar com o meu Pokémon do destino, mano Nossa, o cara já começa com o Gengar louco aqui, né, mano Beleza Oi O que aconteceu? Eu entrei em batalha com o Magnemite Que coisa Vai lá Não tava em batalha com você? Não Matou o Magnemite Bom, pelo menos tem que ir pra um manchato ali, perturbado Nossa, eu jurava que era você, mano Bora, bora, bora Bora pra treta aqui, Sky Bora Bora O Dedecreened aqui, vai Sete gol Agora, agora se for, foi, Sky Agora é o melhor destino, não É, agora ou não, cara Tá, mano Nossa, esse Pokémon é muito imbecil, velho O Geng é um pouco muito chato, cara Nossa, sabe isso? Quando eu confiso rir essa porcaria Sério, é um Pokémon muito pertinente Eu gosto muito de Gengar É muito impertinente esse Pokémon Sim Pokémon bem imbecil, na real É um bem tonto Olha isso Ele não toma muito golpe, ele dá muito dano Isso que ele não veio com o combo que eu mais gosto de utilizar Que coisa irritante, velho É mó chato lutar com isso É mó, mano Isso que ele não veio com o que eu mais gosto Que é o quê? Que é o... O Drain e o Hypnos Pra deixar ele dormindo Ai, isso aqui tá com o primeiro Porcaria Ai, que saco Deixa eu ver aqui que eu posso estar utilizando Como imbecil Sabe qual é o meu RG, que aguenta? Só se ele ficar congelado É que eu não... Nossa, gritou, mano E paralisou, velho Que coisa chata Agora finaliza com isso Não, finalizou Nossa, mano Sai, o Kyogre é muito chato Não, meu Kyogre é de Thunder Você chora pra ele, né Não, é muito perturbado esse Pokémon, velho É muito perturbado esse Pokémon Não é possível uma coisa dessa Sério, mano Deixa eu turbinar um Pokémon Toda hora ele deixa paralisado, mano Eu dou 300 golpe-raio No meu não paraliso Se ataca um, você paralisa Ah, é normal, né, mano Eu sou zika Fico muito chateado com isso Sério? Fico triste, cara Mano, complicado, velho Tá, vou usar isso aqui, mano Cuidado, deu mais dano Tá bom Você sabe o que eu tô usando, Sky? Não sei igual que você tá usando Não, o que você tá usando nos Pokémon equipado? Eu tô usando o Leftover Leftover? Você sabe o que eu tô usando? Sky? Oi? Bugou a batalha de novo Alô? Sky? Tá me ouvindo? Tô Aí Achei que tinha bugado tudo aqui já, mano O que você fala? Bugou a batalha? Não, não Bugou a batalha? Voltou, voltou Tá, eu ia falar pra você Eu tô usando Life Orb, mano Meus Pokémon Ah Eu não consegui Esse é o problema Eu não consegui Life Orb Obrigado É, eu consegui uma, mano Dupliquei um monte Não, eu não consegui Só que eu fiz Live Tover, mano Você já conseguia Tipo, tinha sido bem melhor Nossa Sério que eu tomei um hit, velho Você tá me tirando Agora é hora Vai lá, Mewtwozão Ah, eu sou muito chata muito, né, Spider-Man Eu não sei Ah, você tem Shadow Ball Eu sou Mewtwo Ah, eu não tenho Eu não tenho Shadow Ball no meu Mewtwo Ah, o meu tá cabuloso, né, mano O meu tá pro duelo hoje Nossa Beleza Pode Mewtwo Mano, aí que tá Lembra que eu falei pra você Que eu manjo treinar Esses Mewtwo aqui boas Nossa, meu pai É, Sky Dessa vez foi mesmo Realmente mesmo É, mano Foi, foi, foi Eu fui campeão, mano 3, 3, 3 3 a 0, esse cara Eu tomei uma caída, mano Mas foi bom, mano Foi bom, mano Foi bom, foi bom, foi bom, mano Eu achei que você, tipo Ia vim com os Pokémon mais louco, mano Mas esse Gengar aí, sério, meu Acho que não enquadrou muito não, hein, velho Não, mas é Esse Gengar seu E esse Regi Ice também Não levou nenhum Não matou um Pokémon meu Esse Regi Ice Não, mas é que eu não Não tinha Não sei, tipo, outro Pokémon Eu podia Por que eu não tive tanta sorte Eu tive sorte em alguns Pokémon Tipo, Mewtwo Raikwaza Kyogre Esse Pokémon meu E o Regi É, tipo Mano, a sorte que eu levei É que o primeiro Mewtwo Que eu capturei Eu capturei só esse E eu capturei ele Mewtwo, mano Que é, tipo, a segunda network Que eu mais curto Eu prefiro ele o quê? Eu gosto dele Modeste Só que como ele não veio Modeste Ele veio Mewtwo Só que Mewtwo também serve Então ele ficou com 431 De Special Attack O Modeste eu consigo fazer Ficar com 520 Eu acho De Special Attack Eu não tive tanta Eu tive alguma sortinha Mas Dessa vez Foi melhor É, logo chegamos na final Mas não foi dessa vez Foi então uma batalha da hora Foi melhor que do Pokémon Champ Foi onde sim Foi uma batalha mais justa E basicamente Quem levou a maior sorte Ganhou Bom Todo mérito para o Maicon De ele ter conseguido Vários Pokémon bons Eu infelizmente Não consegui encaixar Uma equipe boa Nesse meu time Realmente Como foi que ele falou Se vocês assistiram o vídeo Vocês vão entender O que eu tô falando O meu problema ali Foi mais o meu Gengar E o meu Red Ice Ele Eu botei fé Nesses Pokémon Mas como pode dizer Pokémon Hardcore É um negócio mais da sorte Você depende Da sorte Dos Pokémon Que vai vir pra você Basicamente isso Mas não conseguiu chegar Até a final Eu consegui eliminar dois Foi o Portugo e o Kaique Foi da hora Eu gostei pra caramba Eu espero que vocês tenham aprendido Alguma coisinha Nesse Nessa coisa Como conseguir montar Um time rápido Só que isso aqui Depende muito da sorte Eu tive sorte De conseguir uns Pokémon Difícil Como um Raikwaza Shiny Mas lembrando que Shiny Não muda nada Em um Pokémon E eu também tive sorte De conseguir um Red Giga Basicamente isso Foi a minha sorte Agora meus demais Pokémon Sinceramente Não veio forte Como que eu posso dizer O meu Gengar Ele não veio com Kit Bom Ele não veio com Kit Bom O meu Red Giga Ele não tava Só tinha esse aqui Golpe dele Só que Ele não estava Tipo tão bom Assim Eu tinha que colocar Mais alguma coisa Diferente nele Mas eu não consegui O forte meu mesmo Era o meu Kyogre O meu Raikwaza Ele estava forte E o meu Mewtwo Só que daí Depende da sorte também Mas enfim Eu espero do fundo do coração Se vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like E até o próximo vídeo Porque eu vou nessa Falou e fui